Bom dia, gente! Bom dia! E por que estou aqui logo cedo com cara de sono mesmo? Porque a primeira coisa que eu queria fazer no meu dia de hoje era abrir minha caixa dos intrínsecos mais Ana Clara! Como vocês sabem, estamos no mês de dezembro e no mês passado fiz a live da caixa 002, foi muito legal! E agora começamos a caixa 003, começamos o mês de dezembro, então vou abrir a caixa. Cuidado com spoiler! Achei pra abrir a caixa desse mês com vocês também, não sei como é que tá dentro, não sei qual é a cor do livro. Ó, já temos aqui um presente. E aqui tá o nosso livro, que é... Vê! Tocada que o livro é verde, acertei! Eu tinha chutado que era verde e acertei. Gente, que lindo! Olha, tem muitos brindes! Esse mês tem muito, muito, muito brinde! Calma aí! Vamos abrir tudo! Gente, como sempre, todo mês recebemos um livro de capa dura, né? Colecionável. Esse mês é o Construtor de Pontes. A Intrínseca já tinha dado um spoiler, que seria esse. E aqui temos muitos brindes na nossa caixa do mês. A gente recebe nossa revista também, que vem falando sobre o livro, sobre o autor, fala a sinopse. Vamos ver cadê a sinopse do nosso livro de dezembro. Ah, vou ler. Peraí. Gente, parece que o Construtor de Livros, ó, é um livro bem bacana, é do Marcos Uzaki. É... Desde a menina que roubava livros, as pessoas estão esperando que seja lançado esse, né? E aí é que diz que o Construtor de Pontes é uma história de amor entre irmãos, de tempo entre pais e filhos. Parece ser um livro bem legal, acho que eu vou gostar desse livro. Gente, eu amei essa cor. Mas vamos aos brindes. Tem muitos brindes aqui na caixa. Ó, temos uma bolsa da menina que roubava livros. Essa eu mostrei na live pra vocês. Temos essas coisas aqui. Em algum momento a gente vai descobrir, né, lendo o livro. Ó, isso aqui. Odisseia. E o livro, né, do Construtor de Pontes. Tem esse presente aqui. Olha que lindo, gente, que veio dentro da bolsinha. É uma medalha. Não sei se... Não vai focar, não vai focar. Então é uma medalha. E também temos isso aqui, ó. Toda anotação carrega uma história. São vários papéis. Então estou empolgadíssima pra ler o Construtor de Pontes com vocês. Lembrando que quem ainda não assinou o Ana Clara Mais Intrínsecos, eu vou deixar o link em todos os vídeos pra vocês poderem assinar e mês que vem lerem com a gente. E quem aí tá lendo, espero vocês. Quem aí tá lendo o Construtor de Pontes, espero vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o livro. No final do mês nós temos uma live pra conversar, viu? Beijo. Chove nos estúdios Globo, chove no Rio de Janeiro. Olha que lindo. Ai, que clima lindo, meu Deus. Chegou atrasada. Mentira. Ah, tava atrasadinha. Mentira. Atrasada como sempre. Que loucura. Estava almoçando. Estava almoçando o quê? Mentira. Vou pegar seu mamilo. Ei. Estou aqui resolvendo se vou pra rua e me comporto como uma jovem, ou se sou idosa e fico em casa nesta sexta-feira. Enquanto isso, tô atualizando minha novela, que eu só consigo ver no Globoplay, porque o horário que ela passa eu não estou em casa, mas eu tô completamente viciada nessa novela. Muito, muito, muito. Tô vendo quinta e vou ver o de hoje agora. Não acham também a história dessa novela um hino? Eu tô, tipo assim, muito viciada, eu não perco. Sempre tô me atualizando no Globoplay. E eu ando pelos estúdios Globo, e eu, tipo, eu sempre passo pelo estúdio Despera e da Vida, né? E eu fico, meu Deus, eu tô empadindo pra ter spoiler, assim. Na vida, eu odeio spoiler de qualquer coisa. E novela também é assim. Mas eu amo ver eles caracterizados lá no estúdio Globo. Eu fico assim, gente, meu chip é real. Minha vida tá aqui na minha frente. Então, uma coisa pra vocês. Vocês acreditam na história da novela? Pra quem não sabe, a personagem principal, que é a Cris, ela viaja no tempo de uma vida passada, que ela foi a Júlia Castelo. Resumindo é isso. Vocês acreditam em regressão? Em viver? O que mais na vida eu vou querer? O que mais na vida eu vou querer? O que mais na vida eu vou querer? Trabalhar de novo. Amém.